eu vou mostrar para vocês agora larissa e sua casa o larissa e sua casa aí abra as portas larissa aí o povo e assim bom dia povo você vai mostrar sua casa para nós também escuro não é mais mas aqui dá para ver você né o celular 10 uma janela da casa para nós olha larissa na janela aí tá certo gostou da casinha foi colocar para ficar guardado para ficar guardado de lembrança né dá um sorriso bonito aí 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 aí